Olá, boa noite. Boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 6 de janeiro de 2020. E você confere agora alguns destaques da nossa edição do Link Espírito Santo de hoje. Em São Mateus, uma criança de 4 anos continua desaparecida depois de se afogar no rio Cricaré. Motociclista morre depois de invadir a contramão e bater de frente com o carro dirigido pelo deputado estadual Capitão Assunção. Motorista é resgatado depois de carro cair de um precipício na BR-262 em venda nova do imigrante. Buracos causados pela chuva geram transtornos na Grande Vitória. E em Aracruz, moradores investem em câmeras de vídeo monitoramento para melhorar a segurança da comunidade. E ainda as notícias de outras regiões do estado nesta segunda-feira. A partir de agora, no Link Espírito Santo. Estamos ao vivo para todo o Espírito Santo. Seja muito bem-vindo ao Link. A chuva aqui na Grande Vitória, por enquanto, deu uma trégua. Mas o temporal da última sexta-feira deixou os motoristas em alerta. Além dos alagamentos, que já fazem parte da vida dos capixabas, ainda tem os buracos que aparecem com os temporais e que causam muitos prejuízos. Hoje de manhã, equipes da Prefeitura trabalhavam na Avenida Norte Sul, em Vitória, para tapar os buracos que surgiram com as chuvas e evitar mais prejuízos dos motoristas. Neste vídeo que circula pelas redes sociais, é possível ver vários carros parados em um posto de gasolina da Avenida. Vários com pneus furados e outros até com as rodas quebradas. Esse aqui está trocando aqui, todos esses carros que estão aqui, descendo ali a Norte Sul, perdendo aqui, os dois pneus. Esse daqui perdeu os dois pneus. O Valtemir foi um dos motoristas que caiu nesses buracos. Agora, amarga um prejuízo de mais de 200 reais. Estava voltando de Carapina, passando ali em cima na Norte Sul. Eu caí no buraco, não estava sinalizado, caiu. E rasgou o pneu. E o prejuízo? É. 269 reais. Pesa no bolso? Pesa no bolso, bastante. Os funcionários aqui do posto de gasolina não quiseram gravar entrevista com a gente, mas contaram que entre a sexta-feira e o sábado, durante as fortes chuvas que atingiram a Grande Vitória, mais de 30 carros pararam aqui no posto pedindo ajuda com relação a pneu furado ou com a roda quebrada. Aquele carro ali, que está ali com os dois pneus furados, está parado aqui desde a última sexta-feira. Quem mora aqui perto diz que a situação é frequente. E geralmente a gente já sabe que por aqui, quando chove, abre esses buracos. Então a gente já passa com atenção. E aí, comigo não aconteceu não, mas eu vi bastante carro parado aí. Já é uma situação recorrente, então, para você que mora aqui. Já é recorrente. Todo ano chove, abre buraco aí. E aí a gente, pelo menos os moradores aqui, já sabem, passa com cuidado. O Daniel, que é motoboy, falou também de outros locais que sofreram bastante com as chuvas. Leitão da Silva, eu falo que ela é sempre alagamento por causa da obra. Mas em termos de buraco, é só aqui na BR-101, na S-010 também tem muito buraco. Está faltando pessoas para poder, o governo está tampando para a gente também, né? Fomos até a Leitão da Silva, que hoje estava assim. Mas na semana passada, durante as chuvas, a situação nesse mesmo ponto era bem diferente. Vale lembrar que a avenida foi recém-inaugurada no final do mês de dezembro. Mas dá só uma olhada nesse vídeo. O boeiro chega a abrir e fechar várias vezes. Parece uma sinfonia. Mas apesar do transtorno, o presidente da Associação dos Empresários da avenida garante que a situação foi pontual. Foi muita água no período bem curto. Eu não sei te precisar a quantidade de milímetros da intensidade da chuva naquele momento. Só que a quantidade que caiu foi assim, absurdamente incrível. Eu nunca vi na minha vida. Então você acha que o problema não foi na obra da avenida, foi mais a quantidade de chuva mesmo? Nós não temos dúvida nenhuma disso. A avenida, mais uma vez, se portou bem mediante essa enxurrada, entendeu? Tanto que a gente teve bueiros aí pelo longo da avenida, abrindo e fechando boca. Ou seja, sinal que as galerias estavam cheias. De acordo com ele, a água nesse dia escoou em cerca de meia hora. E em outras chuvas, não teve nenhum alagamento na avenida. Já choveu aí bastante, bastante. Em momento algum, a avenida alagou. Precisa ser feita a manutenção, não tenha dúvida, né? Limpeza de galeria, limpeza de boca de lobo, manilhas. A gente precisa cobrar da prefeitura agora, que é a responsável pela avenida, essas soluções. O DR, que é responsável pelo trecho da Norte Sul em Vitória, disse que os reparos na avenida já foram feitos em parceria com a prefeitura e que está com a equipe técnica trabalhando na conservação e melhoria no trecho. O alerta de chuva para o estado continua. Em Vitória, o risco de deslizamento, há risco de deslizamento, né? Em 44 bairros. No aplicativo Vitória Online, você tem acesso à lista completa dos bairros. E agora é hora de abrir o nosso canal de interatividade aqui no link Espírito Santo. Para participar é muito fácil e rápido. Isso mesmo, Fabiano. Basta posicionar a câmera do seu celular ou leitor de QR Code nesse código quadradinho que aparece aí no canto do vídeo. Automaticamente, já vai abrir o canal de participação no WhatsApp. Aí é só escrever o seu comentário sobre qualquer assunto de hoje do jornal. Se preferir, você também pode mandar a sua mensagem diretamente para o nosso telefone do WhatsApp. O DDD é 27 e o número 999276943. Repetindo, o DDD é 27 e o número 999276943. Eu e o Fabiano aguardamos a sua participação e ainda hoje queremos ler o seu comentário ao vivo aqui no Jornal. Bom, e uma cena chamou a atenção de quem estava na praia de Piracanga, hoje em Guarapari. O dono desse carro de lúdico que vai aparecer agora para você tentou rebocar um jet ski que estava no mar e acabou ficando preso na areia. E quanto mais a maré subia, mais o carro atolava. Foi preciso a ajuda de um trator para tirar o veículo. Sorte do dono, né? Porque o carro estava aliado em mais de 200 mil reais. Já pensou no tamanho do prejuízo? Se a maré sobe muito rápido, né, Fabiano? Pois é. Ele estava sem carro. Não ia ser fácil, não. Fora, um dinheiro grande, né? 200 mil reais, não é pouca coisa. Pois é. Bom, e o deputado estadual Capitão Assumpção se envolveu em um acidente no final de semana. Um motociclista morreu. O carro era dirigido pelo próprio deputado, que estava acompanhado de assessores. Segundo informações da polícia, o motociclista Hernani Gomes da Silva, de 33 anos, invadiu a contramão e bateu de frente com o carro do parlamentar. O motociclista chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. Bom, e o link vai agora para um rápido intervalo. E no próximo bloco você vai ver que continuam as buscas por um menino de 4 anos que se afogou no Rio Cricaré, em São Mateus. Estamos de volta com o link em Aracruz. Todos os moradores se uniram para reforçar a segurança no bairro de Coqueiral. Eles investiram em um sistema de vídeo monitoramento e os resultados positivos começam a aparecer. Quem tem mais detalhes para a gente é o Rodrigo Schreger. É isso mesmo, Adriana, Fabiano, boa noite a todos. Cada morador contribui com um valor para manter o sistema de vídeo monitoramento. E eles disponibilizam as imagens também para a polícia. Esse trabalho conjunto já tem resultado na queda dos índices de violência lá no bairro. Eu e o cinegrafista Carlos Claudino fomos até Aracruz. Você confere agora na reportagem. Apesar das ruas tranquilas, a população de Coqueiral de Aracruz tem convivido com medo. Nos últimos anos, a violência tem assustado os moradores e comerciantes da região. Esse vídeo de dezembro do ano passado mostra o assassinato de um homem. Duas pessoas estão de bicicleta quando um criminoso armado se aproxima e dispara várias vezes. Ele foge. As imagens foram enviadas para a polícia e foram registradas pelo sistema de vídeo monitoramento, que conta com diversas câmeras de segurança no bairro e é bancado pelos próprios moradores. Após algumas ocorrências no bairro, as associações de moradores convocaram a sociedade para discutir a respeito de segurança no bairro. Nessa ocasião, eu levei uma proposta que seria os moradores estarem se juntando para colocar câmeras de segurança. Hoje nós temos mais de 30 câmeras instaladas, são 4 câmeras com leitor de placas, então ninguém entra ou sai do bairro sem ter a placa do carro fotografada. Quando você sai do foco de uma câmera, outra logo à frente já está aguardando para filmagem. Cada morador paga uma cota para manter o sistema. Hoje nós temos em torno de 200 cotas, ou seja, nós temos aí próximo de 200 pessoas colaborando com o projeto. O valor de cada cota hoje é de 45 reais apenas e o morador pode colaborar com mais de uma cota, o comércio também, nós temos comércio aqui hoje que colabora com 6 cotas. As imagens são compartilhadas com a PM. Um policial fica responsável por analisar as imagens. O Conselho Interativo de Segurança, ele disponibilizou para a Polícia Militar, aqui em Coqueiral, uma TV e também um login de acesso ao sistema de vídeo monitoramento. A partir daí, nós temos aqui em Coqueiral, 24 horas, um policial que fica de plantão e dentre uma das atribuições dele é acompanhar o que acontece nessas câmeras. O sistema de monitoramento por câmeras de segurança já está operando há pelo menos 8 meses aqui em Coqueiral de Aracruz. E além de dar mais tranquilidade para a população, também tem ajudado a reduzir os índices de violência aqui no bairro. Nós já tivemos em 2019, comparado com 2018, uma redução na casa de 50% dos furtos que aconteceram aqui em Coqueiral. E com relação aos roubos, nós tivemos uma redução de mais de 60% nos roubos aqui no bairro, depois que o sistema foi implantado. Os moradores comemoram os resultados. Não teve um impacto tão grande na tranquilidade. A gente sempre continua sendo um bairro tranquilo. O que aconteceu foi que diminuiu as ocorrências, o número de roubo, de assalto, de ocorrências que a gente via, caiu muito a frequência, mais assim, pela metade. E a gente sabe que estamos nos preparando para uma situação de que o turismo está crescendo aqui nas nossas praias, as cidades no entorno estão crescendo e estão exportando violência. Então a gente estava se sentindo muito ameaçado. Hoje a gente se sente mais preparado para lidar com essa situação. Ela espera que mais moradores e comerciantes contribuam para aumentar o número de câmeras. O que a gente precisa, na verdade, nesse projeto coletivo, é de que mais pessoas se envolvam. Quanto mais moradores, quanto mais o comércio aderir a esse serviço, maior o número de câmeras, maior a segurança que a gente vai ter. Então até faço um apelo aí ao pessoal de Coqueiral, que ainda não faz parte do projeto, que entre, que procure a associação de moradores e que outras comunidades façam esse movimento, porque a segurança a gente sabe que é dever do Estado, mas também é de cada um de nós. Eu acho que é de dever de todo cidadão. Os comerciantes do bairro também estão satisfeitos com o sistema, principalmente aqueles que já foram vítimas de violência, como o seu Geraldo. Aqui nós já tivemos vários assaltos na mão armada, minha esposa já foi espancada aqui dentro da loja, por eu ter escapado do assalto. Nós já passamos vários arrombamentos, diversos problemas, mas isso é coisa do passado. Eu acredito que agora, com o nosso sistema de monitoramento interno e com o do bairro ali que foi implantado, eu acredito que isso venha a melhorar bastante. O sistema facilita bastante para a gente no monitoramento, principalmente à distância, quando a gente, às vezes, durante o fim de semana a loja está fechada, isso garante que a gente tenha segurança de que não há nenhuma movimentação estranha. E no dia a dia, quer queira, quer não, isso intimida um pouco mais a pessoa que vai efetuar algum ato ilícito, a ela pensar duas vezes antes de fazer alguma coisa, porque o bairro está todo sendo monitorado. Boa iniciativa, né? Cada morador contribuindo aí também para melhorar a segurança. Adriana, Fabiano, eu volto com vocês no estúdio. Obrigado, Rodrigo, pelas informações. O motorista foi resgatado inconsciente depois do carro em que ele dirigia cair em um precipício na BR-262. O motorista caiu com o carro em um precipício de 15 metros de altura, no trecho entre os municípios de Venda Nova do Imigrante e Pedra Azul. Socorristas dos bombeiros desceram de rapel para resgatar a vítima, que estava inconsciente e em estado muito grave. A pista da BR-262 precisou ser totalmente interditada para o resgate do ferido e foi liberada duas horas depois. A vítima não foi identificada, pois estava sem documentos. Ele foi encaminhado para o Hospital São Lucas, em Vitória. Nós tentamos aí uma atualização sobre o estado de saúde do rapaz que sofreu o acidente, mas a Secretaria de Saúde não passa detalhes sobre pacientes que estão internados. E agora nós vamos direto a São Mateus, porque lá uma criança de 4 anos ficou desaparecida, lá no Rio Cricaré. A gente conversa agora com a Nariane Lopes, que traz os detalhes desse caso para a gente. Boa noite para você, Nariane. Boa noite, Fabiano e Adriana. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é. Infelizmente, o domingo foi marcado por esta tragédia aqui em São Mateus. Essa criança estava brincando às marchas do rio, da Companhia dos Pais, quando desapareceu. Davi Lucas Cardoso dos Santos, de 4 anos, estava acompanhado dos pais e brincava com outras crianças na beira do rio. Uma propriedade particular que fica na localidade de Cachoeira do Cravo, na zona rural de São Mateus. Segundo a família, Davi, que é filho único do casal, foi levado pela forte correnteza. A tragédia aconteceu na tarde deste domingo. Homens do Corpo de Bombeiros fizeram buscas durante todo o dia na região, mas não conseguiram encontrar a criança. Equipes do Corpo de Bombeiros retomaram os trabalhos de busca nesta segunda-feira, mas até o final da manhã, Davi ainda não tinha sido localizado. Agora a gente muda de assunto, estamos no período de férias e as estradas ficam lotadas, o que aumenta os riscos de acidentes. A combinação de bebida e volante e a pouca fiscalização acabam se tornando um grande perigo para todo mundo. Guriri é um dos balneários mais badalados do norte do estado e todos os anos recebe milhares de turistas no verão. Mas a rodovia que dá acesso à famosa ilha, infelizmente já foi cenário de muitos acidentes. A via passou por obras de duplicação, foi toda sinalizada. Mas alguns semáforos ainda não estão funcionando, sem contar com os quebra-molas que alguns motoristas ainda não se acostumaram. Um outro ponto que vem chamando a atenção para o risco de acidente é este daqui. A placa já diz, proibido retornar. Mas tem motorista que não respeita a sinalização. Em poucos minutos, nossa equipe flagrou várias infrações no local. No dia que inaugurou o supermercado, aí bateu oito. E no outro dia bateu sete. E daí pra cá vai batendo muitos carros, bateu dois, três, sempre tá batendo aí. Eu saio de lá, moro ali dentro, eu saio pra passar aqui, eu desço lá pra baixo e passo o contorno lá. Mas um quase me bateu lá onde tá seus carros parados. Eu dei batendo um no outro, bateu e um foi em cima de mim lá. Eu parado lá esperando passar os carros pra mim entrar. E é direto, batendo carro aí. E gente fazendo coisa errada aí, é todo dia, toda hora. Adenir é morador da região. Já testemunhou quase 40 acidentes no local. A imprudência aqui é demais, é carro, velocidade demais, entendeu? Tem vezes, tem umas mortas aqui, tem uns carros aqui que a gente... Quando eles pontam lá, quando eles veem já tá perto do Rio Preto ali, entendeu? Velocidade demais. Fez um quebra-mola ali, fez outro lá, mas mesmo assim tem um trecho aqui, de uns 400, 500 metros, que não tem nada, né? Aí eles aceleram com força. E aí é o seguinte, eles colocam a placa aí, mas o pessoal não respeita. O pessoal não respeita. Se ficar um dia aqui, vocês pegam mil carros fazendo isso aí, esse retorno aí. A rodovia também pede uma atenção maior dos motoristas na ponte sobre o Rio Pedra d'Água, onde tem uma bifurcação da pista. E esses foram os destaques aqui de São Mateus. Eu volto com vocês aí no Estúdio em Vitória. Fabiana, Adriana, é com vocês. Uma boa noite a todos e até amanhã. Obrigado, Nariane. Até amanhã. Nós vamos agora para um rápido intervalo e no próximo bloco tem o nosso quadro Direito News, que hoje fala sobre o direito do consumidor com relação às bagagens na hora de viajar. Estamos de volta com o link ao vivo para todo o Estado. Segunda-feira é dia de falar de direito do consumidor no nosso quadro Direito News. Uma das principais reclamações dos passageiros, nessa época do ano principalmente, é sobre a questão da bagagem. E esse é o assunto de hoje do Telvio Valim. Quem conversa com ele é o Álvaro Guareschi. Boa noite para você, Álvaro. Boa noite para vocês aí no Estúdio. Boa noite para quem está em casa acompanhando o Link Espírito Santo. Segunda-feira é dia do quadro Direito News com o doutor Telvio Valim, que é presidente do Sindicato dos Advogados do Espírito Santo. Boa noite, doutor. Boa noite, Álvaro. Boa noite, amigos telespectadores. O nosso assunto de hoje é bagagem. De quem é a responsabilidade, como funciona a tarifa para, enfim, despacho de bagagens. Doutor, a gente sabe que as companhias aéreas, principalmente, estipulam aí como vai ser realizada a cobrança, mas em linhas gerais, como funciona a contratação desses serviços de despacho de bagagem? Primeiro assim, é interessante que você tenha a bagagem e você saiba identificar esta bagagem. Coloque lá algo que fique claro a identificação, que você saiba identificar. De repente, eu tenho visto aí muitos laços, umas fitas coloridas, mas ali também tem que constar os seus dados, o seu endereço, o seu nome, para que essa bagagem fique certa de que ela é sua e que você possa, no visual, identificá-la. E é interessante que a gente vê vez por outra, e isso já aconteceu comigo também, que algumas malas, elas são muito parecidas, porque as indústrias fabricam em série, né? E às vezes é óbvio, é natural que lá num voo com centenas de pessoas, você tenha pessoas que têm a mesma... Então, é importante, porque já aconteceu comigo de alguém carregar, e aí só deu conta depois, mais adiante, por conta de peso, essas questões todas. Então, é bom que você identifique com o nome e tal, tanto nos transportes aéreos, quanto nos transportes rodoviários. Doutor, o senhor falou então para a gente essa questão da identificação da bagagem, mas para o consumidor, a partir do momento que ele coloca essa bagagem, sob responsabilidade daquelas empresas, do que ele fica resguardado? Sim, ele fica resguardado, o Código de Defesa do Consumidor fala de uma reparação plena, mas essa reparação, ela é contida pelo próprio judiciário, com base em convenções internacionais. Então, existe uma tabelinha na hora de, vamos considerar assim, precificar as indenizações em caso de extravio. Então, é importante que o amigo telespectador, sabendo que aquela bagagem tem objetos que valem algum dinheiro, que tem algum significado, é bom que ao chegar na empresa, antes de acessar, você faça essa declaração, e diga lá o conteúdo e o valor. De preferência, existem casos que você tem a nota fiscal, e você pode, então, declarar ali, antes de embarcar. Isto vale para os voos e também para o transporte terrestre, porque pode ocorrer. Mas é importante também, antes disto, que aquilo que é de valor, que aquilo que é perecível, que pode sofrer alguma avaria, você leve como pertence de mão, sem deixar despachar no balcão normal, na hora do embarque. É importante essa declaração. E se isto ocorrer, é uma coisa muito chata, e aí eu penso que o consumidor, ele tem direito a essa reparação plena. Se aconteceu extravio, faça a reclamação imediatamente, se é o caso do aeroporto, na ANAC, que ali tem um posto, você faz esta reclamação, e também junto à companhia aérea, para que ela possa, dependendo do voo, os voos, por exemplo, os voos domésticos, chamados voos domésticos, que é aqui no Brasil mesmo, são sete dias para fazer, achar, enfim, essa mala, essa bagagem que está extraviada. E nos voos internacionais, 21 dias. Após o que as empresas, as companhias aéreas, são obrigadas a indenizar. Em relação a esse prazo de indenização, doutor, muitas vezes a pessoa faz uma viagem internacional, chega lá, teve a bagagem extraviada, enfim, só está com a roupa do corpo, por exemplo, o que ela vai fazer se ela não for rapidamente ressarcida e poder comprar as coisas de novo? É, interessante a sua pergunta, e também é interessante, nesses casos, assim, e já aconteceu de pessoas me ligarem de um país totalmente distante, querendo saber o que fazer naquela situação, né? Eu aconselho sempre a questão de um seguro. Existe um seguro específico para viagem que cobre esse tipo de extravio de forma imediata, porque, muitas das vezes, as empresas não fazem esse ressarcimento de forma imediata. E aí, o consumidor lá fora, em um país estranho, em uma viagem de férias, passa necessidade, passa dificuldade, e isso gera uma ação, isso vai só aumentando o valor do pedido em face dessas empresas, né? Mas isso não quer dizer que ele vai ser resolvido imediatamente. Imediatamente. Às vezes, a pessoa tem que retornar ao Brasil para entrar com a ação aqui, enfim. Então, nessa situação, eu indico o seguro, que você tem esse compromisso, a seguradora tem esse compromisso de fazer esse reembolso de forma imediata, para que a pessoa possa lá comprar alguma roupa para a situação que ela está vivendo lá, de forma imediata, né? A gente já está falando da contratação de um outro serviço, né? Porque não é garantido que essas empresas façam esse reembolso. E se isso não ocorrer, o consumidor, muitas das vezes, tem que aproveitar a viagem, mesmo com esse dissabor, porque as viagens, às vezes, podem ser longas, e chegar ao Brasil e ingressar em juízo, pedindo o ressarcimento de forma plena por todo esse dano que a pessoa teve em outro país, o que é mais complicado ainda. Tá certo, então, doutor Telvo, quero agradecer mais uma vez a participação do senhor aqui no Direito News, no Link Espírito Santos. Você que vai viajar agora nessa temporada de férias, já anotou aí as dicas, então, boa viagem para todos. Adriana, Fabiano, eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Álvaro, pelas informações. Bom, vamos ler aqui as mensagens, as participações. Adriana tem aqui a participação do João Luiz Arnaldo dos Santos, lá de Colatina. Ele fala, boa noite, Fabiano, Adriana. Nossa, um carro caro desse nessa água salgada. Que pena em ver isso, né? Ele está falando aí sobre esse caso que a gente mostrou no bloco anterior, de um carro de luxo lá, que foi tentar resgatar um jet ski, né? E aí ficou agado. É, mas o motorista ainda deu muita sorte, viu? Porque, como eu disse, quando a gente mostrou as imagens, se a maré sobe mais rápido do que estava, provavelmente ele teria perdido o carro. Poderia ser carregado pela maré, né? É, o prejuízo ainda foi pouco, perto do que poderia ser. É verdade. Bom, e você pode participar aqui do nosso jornal. Nós queremos ler a sua participação ainda hoje aqui no link. Anota aí o telefone para você participar. É o 99927-6943, 99927-6943. A gente aguarda a sua participação. O município de Colatina, no noroeste do estado, tem se destacado no combate à criminalidade. Altemar Collin tem mais informações para a gente. Boa noite para você, Altemar. Olá, boa noite, Adriana. Boa noite, Fabiano. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Link Espírito Santo. O município de Colatina se destacou no combate à criminalidade em 2019. Isso já foi ressaltado aqui por nós por várias vezes. E essa situação também só foi possível pelo empenho das polícias civil e militar, que atuaram juntas e também contaram com o apoio da sociedade colatinense. E nós estivemos com representantes das duas forças policiais para fazer uma análise dessa situação. Confira. Os números positivos de combate ao crime em 2019 em Colatina estão entre os melhores no estado, proporcionalmente ao número de habitantes do município. Mas por que isso acontece? Como é o trabalho realizado na cidade? Estivemos com representantes do 8º Batalhão e também da 15ª Delegacia Regional de Polícia Civil para saber o que tem sido feito. O trabalho da Polícia Militar em Colatina, integrado também com a Polícia Civil, o Ministério Público e o Poder Judiciário, ele teve esse início que nos deu essa redução considerável em 2018. Iniciamos com a operação choque de ordem, trabalhando as praças, os locais de uso de droga, depois um combate bem apertado com o tráfico de droga, com abordagens, cercos. Então nós intensificamos em todas as áreas, o que proporcionou maior número de abordagens, com maior número de abordagens, maior número de prisões. Isso reflete em número de pessoas detidas, em ocorrências de tóxicos. E esse combate sistêmico, atacando desde os pequenos delitos até os delitos maiores, é que nos proporcionaram uma cidade hoje com a característica mais segura. E se contar de 2017 para 2019, 50% de redução no número de homicídios. Essa redução que a gente alcançou, principalmente nos anos de 2018 e 2019, que foram dois anos de recorde em redução de índice de homicídio na cidade, a gente atribui a um trabalho que vem sendo feito ao longo da última década, um trabalho em parceria com a Polícia Militar, com o Ministério Público, com o Poder Judiciário. E esse foco constante que a gente tem dado nas operações de combate ao tráfico de drogas, nos diversos bairros da cidade, a identificação de pontos de tensão do tráfico de drogas e a prisão dos indivíduos envolvidos nesse crime e nessas guerras de tráfico. E para 2020, o recado para a criminalidade já foi dado. O planejamento está pronto e as ações serão implementadas com o mesmo rigor. Em 2020, a gente vai dar continuidade ao trabalho. Já iniciamos novamente o choque de ordem no início desse período de 2020, trabalhando aí a questão das desordens com barulho de motocicleta, praças novamente, fazendo o mesmo caminho que deu certo em 2018, deu certo em 2019, com algumas características diferentes, virtude até mesmo de hoje, da realidade, a gente não ter mais a alta criminalidade, os indicadores altos, né? Temos aí uma redução de 33% dos crimes contra o patrimônio, o que permite a gente alocar recursos em outras áreas, como a prevenção de embriaguez ao volante, questão de barulho de motocicleta, de veículo. Então, a gente vai conseguir já buscar algumas outras demandas que a gente não conseguia atender quando a criminalidade estava alta. E também, em 2020, nosso projeto agora é uma expansão, após ter dominado esse cenário da área urbana, levar essas operações para a zona rural, já começando agora no mês de fevereiro. A gente tem já planejamento para 2020, temos metas já, que a gente coloca metas internas aqui, do município, em conjunto com o comando da Polícia Militar, e a ideia é manter a pressão em cima do tráfico de drogas, né? Continuando com essas prisões de qualidade, pessoas, o que a gente chama de prisão de qualidade? Esses indivíduos que têm disposição de cometer os crimes de morte, né? Então, a gente tenta focar nesses indivíduos para chegar lá no final do ano e a gente conseguir mais um ano de recorde. Tanto a Polícia Civil como a Polícia Militar enfatizam a importância da colaboração da população para que a criminalidade diminua e que crimes como homicídios sejam elucidados. De extrema importância, eu acho que um dos pilares que sustentou essa nossa guinada em estatística foi sim a participação da sociedade, tanto nas redes sociais como no 190. A partir do momento que ela ganhou a confiança e a Polícia teve a credibilidade de atuar, as informações chegaram mais qualificadas e com ela chegando qualificada, nós temos aí os resultados positivos. Como a gente vê no tráfico de drogas, em 2018 nós apreendemos 17 quilos de maconha, em 2019, 46 quilos, né? Muito disso oriundo da informação. Então, a gente solicita que a sociedade continue participando nas redes sociais, no 190 e no 181 também. O que acontece? Quando a polícia, quando os organismos, quando as instituições vão ganhando credibilidade, a população se sente mais à vontade para dialogar, para poder trazer os problemas, para poder fazer as denúncias, que são importantíssimas, tanto para a Polícia Civil quanto para a Polícia Militar. E é isso que a gente vem observando ao longo dos últimos anos, né? Que a sociedade tem se sentido mais confiante, tem acreditado mais confiança nas polícias e tem participado cada vez mais desse processo de elucidação dos crimes, de prevenção dos crimes feitos pela Polícia Militar e pela Polícia Civil. E a gente pede que a população cada vez mais venha colaborar com os crimes, os telefones da Polícia 190 ou direto com a Polícia Militar ou através do Disque Denúncia, 181, para a Polícia Civil. No caso específico da Polícia Civil também, a gente trabalha muito com essa questão de colaborações, né? De pessoas que, mesmo não querendo se identificar diretamente, de uma forma mais formal, podem vir à delegacia procurar, às vezes um policial que já tem contato, ou até mesmo se quiser vir falar com a autoridade policial acerca de um crime que esteja acontecendo ou de algum fato que tenha tomado conhecimento e queira denunciar. Então, a gente incentiva essas pessoas a estarem sempre confiando na Polícia. Ressaltando, então, a importância da participação da população através das redes sociais, tanto da Polícia Militar como também da Polícia Civil e através do telefone. Polícia Militar 190, Polícia Civil, denúncia anônima 181. Essas são as informações hoje aqui de Colatina. Voltamos ao estúdio, em Vitória, com vocês. Obrigada, Altemar. O link vai agora para mais um rápido intervalo e no próximo bloco você vai ver que cinco pessoas ficaram feridas em um grave acidente na zona rural de Linhares. Estamos de volta com o link Espírito Santo ao vivo para todo o estado. Cinco pessoas ficaram feridas em um grave acidente na estrada que dá acesso ao distrito de Córrego de Farias, no norte do estado. Nós vamos direto à nossa redação em Linhares conversar com o Marcelo Fiorotti, que tem mais detalhes para a gente. Boa noite para você, Marcelo. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Adriana. E todos vocês que acompanham o link Espírito Santo. E na noite deste domingo, um acidente deixou cinco vítimas na estrada do Farias. O condutor de um dos veículos ainda está desaparecido. Na noite deste domingo, por volta das 19h, aconteceu uma colisão que deixou cinco vítimas feridas. O acidente foi na estrada Dalmácio José Maggi, que dá acesso ao distrito de Córrego Farias. Segundo a Polícia Militar, a colisão foi entre um Chevrolet Prisma e um Nissan Tida, e aconteceu em uma curva. O condutor do Prisma era o Wilson Roberto de Souza. Com ele estavam dois ocupantes, Valentina Machado de Souza e Rochere Mayumi Machado Pereira, que tiveram ferimentos e foram levados para o hospital. No outro veículo, estavam Zeir Limeira e Célia Regina Silva dos Santos, que também se feriram e foram levados ao Hospital Geral de Linhares. Já o condutor deste veículo não foi encontrado no local. Com o impacto da colisão, o veículo Nissan pegou fogo e foi necessária a ação do Corpo de Bombeiros para apagar as chamas. A rodovia ficou interditada dos dois sentidos até que os veículos fossem retirados do local. O trecho é conhecido pelas curvas sinuosas, onde é necessário ter a tensão redobrada. A semana começou com mais de 134 vagas de emprego no Cine de Linhares. Dessas, cerca de 100 vagas não pediam experiência. A oferta causou uma grande fila na porta do Cine. Algumas pessoas chegaram a passar a noite no local. Confira na reportagem. 2020 começou e muitos lianenses que estão desempregados foram ao Cine com a esperança de conquistar um emprego logo no início do ano. Nessa segunda-feira, em busca de uma das 134 vagas disponíveis, uma enorme fila se formou. Nessa semana a gente abre com 134 vagas em várias áreas, auxiliar de produção, mecânica, auxiliar de limpeza, auxiliar de serviços gerais. Então são várias vagas, várias oportunidades para a população linharense. E o movimento aumentou, principalmente por conta das 100 vagas disponíveis na função de auxiliar de produção. Por não ser necessária experiência para a vaga, a população viu uma boa oportunidade de emprego. Então vagas tem os requisitos ali para concorrer à vaga. A escolaridade não está exigindo tanto, não está exigindo experiência. Então é uma boa oportunidade para a população que não tem experiência pleitear essas vagas. O chefe do Cine disse que não é necessário dormir na fila. Segundo ele, o Cine tem condições de atender 120 pessoas por dia. E até a sexta-feira, todas as pessoas da fila serão atendidas. Entregamos senha para todos que estavam aqui hoje. Então quem dormiu na fila ontem, quem chegou hoje, pegou a senha da mesma forma, porém com o critério. A gente atende, fizemos agendamento, 120 pessoas por dia. Então até sexta-feira, a gente já entregou senha. As pessoas que forem chegando, a gente vai adequando, entregando a senha. Todos serão atendidos dentro do prazo que a empresa deu, que é essa semana. Começou o período de alistamento militar para quem completa 18 anos em 2020. Em Linhares, o jovem pode procurar a casa do cidadão que fica dentro do shopping Pátio Mix, de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã, até as 5h30 da tarde. Enfim, 2020 começou. E para os jovens do sexo masculino que nasceram em 2002, chegou o momento do alistamento. E é bom lembrar que esse alistamento é obrigatório e de grande importância. Então, sem o alistamento, o jovem não consegue se ingressar em uma faculdade, ele não consegue o emprego, ele não consegue tirar os demais documentos, assim como o passaporte, como o título de eleitor, carteira de trabalho. Ou seja, o alistamento, ele é um documento, assim como outro, de extrema importância. Você pode realizar o alistamento pela internet, por um smartphone, por exemplo. Mas aqui em Linhares, existe um lugar que realiza esse alistamento de forma presencial. É a Casa do Cidadão, que fica no shopping Pátio Mix. No ano de 2017, lançamos aí, né, o Exército Brasileiro lançou essa acessibilidade da internet, porque hoje os jovens têm aí o Android em mão, sem acesso, né, à internet. Porém, ele pode tanto fazer presencial, né, porque muitos têm a dificuldade de estar se alistando, e às vezes também acontece o site, né, haver uns contratempos. Então, tem essa opção, fazer presencial ou fazer pelo site, né, do alistamento militar WebMil. Os documentos obrigatórios são certidão de nascimento, CPF, comprovante atual de residência e a identidade. E essas foram as notícias de hoje. Eu volto com vocês. Aí em Vitória, Fabiano, Adriana. Obrigado, Marcelo. Bom, e tem novidade. A partir de amanhã, o Link Espírito Santo está em novo horário. Vamos levar vocês as notícias de todo o Estado a partir das 7 da noite. Ficaremos juntos, ao vivo, até as 8 da noite. Isso mesmo, Fabiano. Bom, no horário de 6 às 7, será exibida a edição nacional do Link News. Então, nós esperamos você amanhã em novo horário, hein, a partir das 7 da noite. Bom, e o Link Espírito Santo desta segunda-feira fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Mais notícias do Espírito Santo, você confere em sinoticias.com.br. A gente se vê amanhã para você uma ótima noite. Boa noite e até amanhã. Record News, informação para você crescer. Legenda Adriana Zanotto